Agora vai. Renatão, vamos lá, vamos dar início. Nós temos aí uma horinha para a gente tocar. Primeiramente, agradecer o pessoal do Latática Oficial, que fez esse convite para nós. Vou fazer essa primeira apresentação. Agradecer todo o pessoal que entrou e que está participando dessa live, nesse período de reclusão que nós estamos passando aí dentro de casa, aproveitando para conversar entre as pessoas de casa e conversar com os demais. Então, quero agradecer ao Latática. E, Renato, para você fazer sua apresentação breve, quero dizer que para mim estou muito feliz, porque a minha trajetória e a sua na faculdade, ela se cruzou várias vezes e no futebol também. Então, para mim, saiba que é um prazer estar discutindo um pouquinho da nossa experiência e com outras pessoas aqui também. Certo, Renatão? Legal, Dudu. Agradeço aí a fala. Primeiramente, também agradeço o pessoal do Latática pelo convite. Até confesso que é a primeira live que eu estou fazendo na minha vida. Não sou tão adepto das redes sociais, do Instagram. E espero contribuir com o pessoal. Como você bem mencionou, a gente já se conhece de longa data da faculdade e depois se encontrando pelo Mundo na Bola. E é um prazer estar aqui. Beleza, Renato. Rapidamente, para a gente dar início às nossas discussões, faz uma breve apresentação sua aí, da sua coisa rápida aí, de um minutinho, para o pessoal saber quem é o Renato. Tá, perfeito, Dudu. Bom, meu nome é Renato Buscarioli, tenho 36 anos, trabalho com futebol desde 2006, o ano que eu me formei na faculdade. Fiz educação física na Unicamp, trabalhei... Meu primeiro clube foi o Paulina Futebol Clube, trabalhei durante quatro anos nas categorias de base lá, desde o sub-11 até o sub-20. Aí depois o Paulina acabei indo para a Ponte Preta, trabalhei também na base lá na Ponte Preta, mas diretamente com o sub-15. Em 2012 comecei minha trajetória no profissional, onde trabalhei aí quase três anos no Clube Atlético Napolense, aqui no estado de São Paulo, escutando aí o Paulistão 2013, 14 e 15. E aí tive algumas passagens, né? Passei para o sub-20 do Curitiba, depois acabei indo para o Rio Branco de Americana. E aí em 2016, né? Acabei... No final de 2015, início de 2016, acabei vindo aqui para o Grêmio Novo Horizontino, clube no qual eu encontro desde então, né? Já estou aqui há cinco temporadas já. Atualmente sou preparador físico da equipe profissional e coordeno a preparação nas categorias de base aí. Coisa linda, Renatão. Só para a gente também dar um início, né? Vou me apresentar para alguns aí que não me conhecem. Meu nome é Eduardo Pascoal. Eu me formei também na Unicamp. Tive a oportunidade de me encontrar com o Renato na disciplina de bioquímica, né? Com a professora Denise, lá no Instituto de Biologia. Fiz a pós-graduação dela. Também trabalho com futebol desde o ano de 2013. Eu me formei em 2010 e concluí o mestrado em 2013. E desde a graduação, envolvido com projetos em futebol, iniciação científica. Em 2013, eu comecei a trabalhar no Desportivo Brasil, clube que eu fiquei quatro anos e oito meses, quase cinco anos. De lá, eu fui para o Figueirense como fisiologista em ambos. Também no Desportivo, atuei como preparador físico. No Figueirense, fiquei seis meses e logo me transferi para o Corinthians para atuar também como fisiologista da base, um dos fisiologistas da base. E atualmente, no final do ano, eu me desliguei do Corinthians e atualmente eu iniciei o trabalho no Marília Atlético Clube, no profissional. Porém, devido às circunstâncias, a gente precisou parar o Campeonato Paulista, né, Renato? E agora nós estamos em casa todos aqui. Então, vamos dar início à discussão? Então, Renato, para a gente se situar, eu gostaria que você fizesse um breve histórico aí da preparação física para a gente chegar no contexto atual, por favor. Tá. O tema da live é bastante amplo, né, Eduardo? Ficou definido aí o papel do preparador físico no futebol atual e a gente tinha aí delineado de fazer uma breve retrospectiva aí sobre a evolução da preparação. E aí, até porque é um assunto bastante batido, vamos tentar ser bem breve, né? De maneira bastante resumida e direta, né? A preparação física no futebol, ela foi, digamos assim, importada, né, basicamente do atletismo, né? Então, num passado longínquo aí, nas décadas de 60, 70, 80, enfim, você tinha algumas adaptações do atletismo para o futebol, né? E aí começaram a surgir alguns modelos, né? E acho que o primeiro brasileiro que pensou a respeito disso foi o professor Antônio Carlos Gomes, né? Que sugeriu um modelo de cargas seletivas, né? No qual, na época, a gente estava na graduação, era a fonte que a gente bebia, onde ele mencionava a necessidade de ter um modelo de uma periodização voltada para modalidades coletivas, como é o caso do futebol, né? E ele já propunha algumas ideias que norteiam o treinamento até hoje, inclusive. E aí, com o passar do tempo, né, essas adaptações de modelo de percoxância, por exemplo, né? Você tem trabalhos na literatura aí, na década de 90, de algumas equipes adaptando, por exemplo, o modelo de cargas concentradas para o futebol, né? Você pegando as ideias de percoxância, e você montando uma pré-temporada baseada nisso. E aí você tem, começam a surgir novas propostas, onde o futebol deixa de adaptar modelos já existentes, né? De modalidades que não são coletivas, e passa a pensar isso na especificidade do jogo, né? E aí, onde há uma ruptura, né, em relação aos modelos aí de treinamento, é quando surge a periodização tática, né? No meu modo de ver, que quando ela chega aqui no Brasil, ela rompe com tudo aquilo que se tinha de pensamento, treinamento, até porque o viés desse modelo não é, não são as capacidades físicas, né, e as suas adaptações fisiológicas, né? É um outro olhar para a modalidade. E aí, nesse contexto, você acaba tendo o dia de hoje, vamos dizer assim, onde eu penso que ela se localizou, né, no futebol. Eu digo se localizou porque houve um período de adaptação, né, para as pessoas poderem entender um pouco mais do que era a periodização tática, ou qual eram as ideias que ela propunha, né? E hoje você tem, talvez assim, dois grandes princípios que não tem o treinamento no futebol, né? Que você tenha, talvez, o princípio da especificidade, né? Onde você tenta cada vez mais buscar treinamentos, sessões de treino que vão auxiliar no dia do jogo, né? Então, você acaba treinando muito próximo do que acontece no jogo. E o princípio da individualidade biológica, né? Onde você, tendo um grupo grande de atletas aí, né? São 30 pessoas, né? 25 atletas aí no elenco, normalmente, onde você acaba tentando encontrar o que funciona para cada um dentro dessa perspectiva mais específica. E aí eu queria também saber a sua opinião. Como é que você vê essa evolução? O que você tem para acrescentar nesse contexto aí? Olha, a gente tem uma tradição, né? Que o Brasil, ele bebeu muito dessas fontes de preparação física, dos métodos mais tradicionais. O Brasil, para a gente ter uma ideia aí na Copa de 70, teve um trabalho de Cooper, né? Que ficou muito famoso na época, o trabalho aeróbio. E isso foi trazido. E por muitos anos seguidos, nós tivemos a função do preparador físico como uma função daquele que, literalmente, iria cuidar da evolução das capacidades físicas dos atletas, de modo a prepará-los para jogar, para suportar o jogo ao longo do tempo, né? E uma coisa que me chama bastante atenção é que essa migração dos métodos que a gente chama métodos analíticos, né? Métodos cartesianos, que separam as vertentes do futebol em física, técnica, tática, psicológica. Hoje essas vertentes, elas se unem e a gente começa a observar o futebol do ponto de vista agrupado. Então, as capacidades físicas, como é que elas se inserem dentro do contexto de jogo? Entendeu? E essa é uma grande questão. Nós tínhamos alguns princípios do treinamento que eram trazidos para cá. Por exemplo, o princípio da sobrecarga, o princípio da adaptabilidade. Você citou o princípio da especificidade, o princípio da individualidade biológica. Eu trago a discussão porque, para um viés muito importante, que, como você citou o professor doutor Antônio Carlos Gomes, que ele foi um marco muito importante para começar a condensar as diferentes vertentes dentro do nosso país, dentro do Brasil, né? Para os modelos de periodização. Que ele traz um princípio muito importante. Para nós, claro que não é dele a ideia, mas ele puxa para o futebol e para os esportes como um todo, que é o princípio da manutenção da saúde do atleta. E isso é algo de extrema importância para a função do preparador físico no dia de hoje. Para a função do preparador físico inserido no contexto de uma comissão técnica de diferentes jogadores. E, ao mesmo tempo, nós não podemos perder o princípio da individualidade biológica e nós estamos caminhando cada vez mais com essa questão da prevenção de lesão, com essa questão do viés sistêmico em que nós temos que treinar conforme o jogo, sem perder de vista a manutenção da saúde do atleta e sem perder de vista a individualidade. Então, onde o preparador físico entra nisso tudo, né? E aí eu chamo você de novo para a discussão. A gente tem funções bastante complexas dentro do modelo que já é complexo e nessa migração alguns pontos ainda ficam não muito claros e as pesquisas atuais elas, vamos dizer, navegam entre esses dois pontos. O ponto dos métodos, meios e métodos de treino, que são da teoria do treinamento e, ao mesmo tempo, do ponto sistêmico do controle de carga. Como é que a gente controla essa carga quando a gente joga, quando a gente treina jogando. E aí eu te chamo de novo, Renatão. Essa função para nós, você acredita que ela se tornou de fato mais complexa ou é um desafio que os preparadores físicos já sabiam fazer, já tinham essa condição? O que você acha? Foi bom você ter feito essa retrospectiva porque nesse processo todo houve um momento que tiveram algumas falas do tipo o preparador físico não tem mais necessidade, acabou a preparação física, hoje é tudo em contexto de jogo, então vamos pôr para jogar. E aí percebeu-se que não é bem assim, que na verdade esse profissional ele se reinventou. Então ele teve que se readequar a essa nova concepção, que nada mais era do que a metodologia sistêmica ou complexa de enxergar tanto o treinamento quanto o jogo. E aí dentro dessa perspectiva a responsabilidade ela continua sendo a mesma, ou seja, ele tem a responsabilidade de condicionar, ou seja, de você conseguir ter níveis ótimos nas capacidades físicas importantes para o futebol, ou seja, ter um bom nível de resistência, ter um bom nível de potência. O jogo, dez anos para cá, o jogo ficou muito mais intenso, inclusive pela evolução do preparo físico dos atletas e pela evolução do jogo em si. O jogo está mais rápido, então você tem menos espaço, a pressão de tempo e espaço está muito maior. Então o que acontece? Ele tem que estar se adequando a essa nova perspectiva, mas o pano de fundo que são as capacidades físicas ele continua o mesmo, ou seja, a exigência que tinha no passado do preparador físico entender adaptações do treinamento, entender fisiologia, entender de relação, estímulo pausa, enfim, de variáveis manipuláveis do treino, elas continuam as mesmas. Então não é que você não, há necessidade, na verdade você agora tem que inserir isso em um outro contexto, em um outro viés de treinamento. E hoje, conversando, a gente acaba tendo a oportunidade de estar em vários meios, tanto na prática quanto na teoria, em lugares, em estudos, em sala de aula, eu penso que isso está muito mais encaixado hoje, está muito bem aceito hoje esse novo papel. Então algo que no início da minha carreira você fazer algum aquecimento em contexto de jogo, com jogos reduzidos ou com bobinho que fosse, era algo que você tinha que meio que convencer o treinador, era algo estranho, dependendo da comissão técnica, hoje não, hoje é muito usual e o grande desafio é você cada vez mais estar trabalhando em sintonia com esse treinador. E o próprio treinador, nesse contexto, ele também entendeu essa mudança, essa perspectiva de treinamento nova. Então hoje está muito mais próxima essa relação. Então isso é bastante interessante. Somado ao que você falou, talvez uma mudança que existiu, no meu modo de ver, é a importância do preparador no que diz respeito à prevenção de lesões. Porque hoje a gente tem uma atribuição de tempo e de treinamento grande para esse tipo de treino que, entre aças, previne. Então eu penso dentro dessa perspectiva aí. E olha só que interessante, essa abertura é muito importante para os preparadores físicos que vão e que pretendem entrar no mundo do futebol atual. Porque veja, o conhecimento, não vamos falar de muito longe não, o conhecimento tático, ele começou a chegar para nós, creio que de uns 10, de 8 a 10 anos para cá. Então, 2010, 2009, 2008, falar de um livro, de um artigo que comentasse sobre tática, sobre a preparação sistêmica, a preparação global do atleta, desculpa, era difícil, era complicado você ter esse acesso. E aí, algumas pessoas que vinham trazer esse conhecimento para cá, que foram beber dessa fonte, traziam para cá esse conhecimento. e agora isso, de certa forma, massificou, e isso é bom, vejo como positivo, para o futebol, não só brasileiro, mas para o futebol mundial. A gente começa a rever que nós tínhamos muitas coisas boas aqui dentro e começa a perceber que essas coisas, elas podem ser agregadas, nós tínhamos a própria preparação física, ela tinha bons controles e tinham bons profissionais que traziam excelentes treinos, excelentes exercícios, excelentes intervenções no dia a dia e a gente começa a trazer de volta. Mas o nosso desafio, e aí pega naquilo que você falou, a integração, treinador, auxiliar, preparação física, fisiologista, analista de desempenho, dentre outras funções. porque todas as comissões técnicas, todos os treinadores, auxiliares, eles têm os seus vieses, eles têm os seus aprendizados, aquilo que eles trouxeram da sua bagagem crítica, da sua bagagem de formação e de atuação prática no dia a dia. E nós temos esse papel importantíssimo de, ao longo de todas as nossas experiências, unir a forma como o treinador pensa, a forma como o auxiliar pensa, a forma que pode trazer um benefício para a equipe na maneira de jogar desse treinador e, ao mesmo tempo, sem que a gente perca o desempenho ao longo da temporada drasticamente e sem que a gente exponha esses atletas numa condição de lesão. Então, muitas vezes, eu vejo algumas discussões a respeito de exercícios. Olha, vamos fazer um trabalho, vamos fazer um exercício com essa característica que nós estamos analisando o adversário, nós estamos analisando os nossos erros, as nossas falhas. E aí, o preparador físico, ele tem aquela questão que é aquele ponto de exclamação eterno. Vira a comissão e pergunta, e aí, quanto tempo dessa atividade você acredita que a gente deve fazer? E aí, Renato, eu penso assim, será que essa pergunta, quanto tempo dessa atividade é suficiente para o preparador físico para a gente poder tratar da questão da carga de treino com mais especificidade possível? O que você acha? Não sei se você entendeu minha pergunta. Não, entendi. Inclusive, ela faz um gancho para uma outra coisa importante também, que a figura do fisiologista, que é algo hoje que é muito comum na grande maioria das comissões, as grandes equipes, todas elas contam com esse profissional e também nas categorias de base em muitos clubes aí no país, não apenas clubes grandes, Série A, IB de brasileiro, mas em clubes menores também. Nós aqui, por exemplo, no Grêmio No Horizonte, a gente conta com esse profissional. É um profissional que também foi inserido justamente nessa nova realidade que nos encontramos hoje. Estou vendo aqui uma série de colegas aqui de profissão acompanhando a live, inclusive já vou até deixar aberto, caso tenham perguntas, acho que aparece aqui para mim também, Eduardo. Aparece, aparece. Seria legal esse debate aí, então está aberto para que vocês possam responder dentro do que a gente está discutindo aqui. Hoje, vou dar um exemplo, quando eu iniciei em 2006 o trabalho, eu não tinha, o que eu tinha para controlar a treina era a percepção de esforço, percepção de dor e recuperação, ou seja, tabelas de percepção. Eu tinha o tempo, como você bem mencionou agora, e eu tinha um frequencímetro que eu comprei justamente para poder melhorar o controle do que estava acontecendo nas atividades, especialmente porque na minha primeira experiência profissional, eu tive um choque muito grande, de 2006 para 2007, porque eu vinha de uma linha de treinadores intervalados, de palíticos, foi assim que eu fui formado na faculdade, e aí eu com o primeiro clube no qual eu trabalhei, que era um clube que estava na época à frente do seu tempo, inclusive por conta do seu viés pedágico, quem era o coordenador responsável na época daquele projeto era o professor doutor Alcides Skagli, que hoje é referência no assunto, hoje no Brasil, no que diz respeito à pedagogia dos esportes coletivos, não apenas no futebol, e lá já houve naquela época um rompimento, uma transgressão na metodologia de treino, num primeiro momento, eu como preparador físico, eu não era tão atingido assim, porque eu poderia continuar fazendo meus treinos analíticos, mas quando a gente teve, a gente tinha um grupo de estudos, que era algo muito interessante na época, e o primeiro material a me incomodar, a tirar do meu livro do Mourinho, Mourinho, porque tantas vitórias, e lá ele tem uma abordagem bastante crítica a respeito da preparação física, no que diz respeito a treinos fora do contexto de jogo. Então tinha pouquíssimas ferramentas de controle de treino, né Dudu? Hoje não, o nosso problema hoje é o contrário, é você conseguir filtrar quais são as variáveis que são interessantes de se olhar durante uma sessão de treino. Então hoje, por exemplo, aqui no clube, a gente conta com, e você pode contar sua experiência também no Corinthians, que eu acredito que você tinha boas ferramentas de controle de treino lá, e no próprio Desportivo Brasil, a gente conta com o Polartim, para controlar a sessão de treino aqui, e ele me dá uma série de variáveis. Então, quando eu sento com o Felipe Terciotti aqui, que é o nosso fisiologista, para saber o que foi o treino, o que foi a semana, ou como é que foi a nossa pré-temporada, eu preciso saber o que eu vou olhar. Eu vou olhar a distância percorrida, eu vou olhar a distância percorrida e a intensidade, eu vou olhar o número de acelerações e acelerações. Então assim, eu tenho muito mais dados para poder olhar, ou seja, eu tenho mais informações e na teoria eu devo errar menos. Então, uma atribuição importante desse profissional no futebol atual é estar muito em ligação com o treinador, no que diz respeito à montagem das sessões, à dimensão das cargas, e ao mesmo tempo em contato direto com o fisiologista, para poder estar utilizando da melhor forma possível esses dados. Então, quando você me falou do tempo, tem um trabalho do, se eu não estou enganado, acho que até a estrada dele aborda isso, Rodrigo Morandi, hoje é fisiologista do Cruzeiro, onde ele coloca que a principal variável manipulável do treino no que diz respeito à interferência na carga é o volume. Então, se você quer garantir que você vai ter uma diminuição na carga, você diminui o volume. É certeza. Ah, mas eu posso mexer na regra do jogo, eu posso mexer na... Mas aquela que vai mais interferir é o volume. Então, se você não tem nada, o volume de treino é uma coisa importante para você diminuir carga ou aumentar a carga. Agora, nos dias de hoje, a gente não pode únicamente ficar pautado nisso. Exatamente. Renato, vamos abrir um pouquinho aqui para perguntas? Vamos ver o que nós temos aqui? Já que nós comentamos a respeito dessa questão do GPS, tem um rapaz aqui, o GHB Franca, ou França, desculpa se eu não pronunciei o nome corretamente, que ele está perguntando como controlar a carga externa do treino sem GPS, e qual medida usar em clubes com poucos recursos. Quer responder, Renato? Pode ficar à vontade, eu sei que você já trabalhou muito tempo como fisiologista, você domina isso, bora lá. Então, beleza. De fato, nós temos aí duas possibilidades que eu considero que são muito boas para o auxílio desse controle da carga. Uma delas, o professor Renato já deu um spoiler aí, é a questão da percepção de esforço e a gente usa bastante no futebol o método de Foster, tá? O professor Morandi também traz a escala adaptada e aí ele inclui uma adaptação com cores que ajuda e facilita nessa visualização e basicamente a percepção de esforço ela foi criada justamente porque ela envolve poucos aparatos tecnológicos que você consegue tendo essa escala ir lá com o atleta individualmente e pegar esse valor de percepção de esforço. E aí é que entra o que o Renato falou. A percepção de esforço por si só ela não dá uma medida que podemos dizer assim que seja precisa a respeito da sessão de treino mas é a percepção de esforço por meio da combinação com a duração a multiplicação pela duração da sessão é que vai começar a dar o desenho de carga desse atleta. Eu tive oportunidade também no meu mestrado junto com o pessoal do Desportivo Brasil o professor Leandro Spigolon o professor Clóvis Franciscon e a gente viu exatamente isso que à medida que a gente mudava o volume de treino a carga ela aumentava enquanto que a percepção de esforço nem sempre aumentava então a gente não tinha uma percepção de esforço diretamente relacionada com a percepção com a carga do treino mas o volume sim na maioria das vezes quando o volume aumentava a gente viu um aumento da carga quando o volume diminuía diminuísse a carga então a duração da sessão esse volume se você não tem nada juntamente com a percepção de esforço já é possível trazer uma informação bastante completa e bastante complexa a respeito do que está ocorrendo uma vez que essa percepção de esforço ela é também subjetiva ela envolve também alguns aspectos que são mentais que são cognitivos e que pode estar diretamente influenciada pelo volume ou seja se eu tenho vamos dizer assim se eu tenho um treino que ele envolve diversas intervenções diversos conteúdos é muito interessante a percepção e observar essa percepção porque as vezes o atleta pode dar uma percepção também com base naquilo que ele aprendeu na sessão do ponto de vista técnico do ponto de vista tático e outra ferramenta que é importante e dá para ser feito com pouco material é algum teste de salto pode ser um salto horizontal por exemplo se você conseguir pelo menos nos pontos mais críticos pós jogo por exemplo ou pós uma sessão de treino você ter os valores basais dos atletas de salto e acompanhando essa medida um salto horizontal que você pega uma fita métrica e marca você consegue ao longo do tempo delinear uma variabilidade de cada atleta e quando essa variabilidade aumenta muito ou diminui muito você já tem uma resposta do que foi a sessão anterior e de como esse atleta está chegando para a próxima sessão certo Renatão quer acrescentar algo não perfeito é importante você colocar porque apesar da percepção de esforço ela ter essas limitações é uma variável que está muito em voga hoje na literatura no que diz respeito a controle de carga de treino portanto eu não eu não abro mão dela mesmo tendo uma série de ferramentas para utilizar confesso que num passado recente eu dava menos importância para ela tanto é que isso interferia até na maneira como eu coletava o dado então num passado recente o atleta animava o peso dele pós-treino e colocava a percepção de esforço junto com o peso e eu juntamente com os próprios companheiros de trabalho aqui do clube começou a perceber que essa não era a melhor maneira de se coletar ou seja se eu quero utilizá-la de uma maneira fidelizante eu tenho que pegar cada atleta de maneira individual chegar para cada sem que um empire no dado do outro e a partir desse manter esse critério essa rigorosidade para coleta ela passa a ser muito mais interessante e aí eu vou hoje você tem modelos na literatura baseada na percepção de esforço onde você consegue com a coleta sistemática semana a semana começar a discutir sobre carga aguda e carga crônica ou seja você começa a acompanhar como é que está sendo a sua progressão de cargas e quem discute esse conceito de carga aguda e crônica é o professor Tingabat que já veio algumas vezes aqui no Brasil até onde eu sei ainda continua vinculado a Barcelona e ele propõe justamente isso baseado na percepção de esforço não apenas nela mas também com algumas outras variáveis de controle de carga externa no caso através do GPS mas também através da percepção de esforço como carga interna o que você comentou a respeito do salto é uma ferramenta que eu uso hoje aqui no dia a dia também de trabalho então antes das sessões de treino os atletas fazem um salto vertical eu obtenho a altura de salto e vejo quanto é que isso está variando após a última sessão de treino eu consigo ter uma noção de fadiga neuromuscular então eu consigo tirar olha tem vários atletas hoje que estão um pouco que desrespeito estão com uma fadiga neuromuscular um pouco mais acentuada hoje o grupo está inteiro está todo mundo bem então são controles que a gente faz justamente para poder errar menos acho que o intuito é errar menos exatamente além disso o controle de carga algo muito legal que o professor Leandro Spigolon e eu desenvolvemos lá no Desportivo Brasil e depois dei sequência no Figueirense e depois juntamente de novo no Corinthians foi muito interessante é que a gente pode utilizar o percentual da carga máxima muitas vezes a gente fica na dúvida poxa o que é essa carga máxima claro que é uma forma da gente tentar por meio da percepção de esforço e da carga ver o que está acontecendo com os treinos e com as respostas desses atletas no treino então algo que a gente fazia muito e a gente faz até hoje nos controles de carga a gente imagina que para um atleta a percepção subjetiva de esforço ou seja como ele percebe que uma determinada atividade exigiu dele o jogo teoricamente teoricamente exigiria um máximo de percepção 10 correto e se a gente pensar vamos pegar um jogo de profissional que são dois tempos de 45 minutos aí você coloca mais 15 minutos de intervalo aí nós estamos indo para 105 110 minutos no máximo poxa se a gente cruzar essas informações o dado de percepção máxima 10 e o dado de 110 minutos que é o que ele está exposto ao jogo então esse valor a gente vai ter uma carga máxima predita de 1.100 unidades arbitrárias que é o que o Foster propõe multiplicar a percepção pela duração da sessão então a gente teria 1.100 minutos a cada treino que a gente faz a partir desse modelo a gente consegue saber qual o percentual que foi um treino determinado uma determinada sessão de treino com relação ao percentual 100% que seria o jogo e isso também nos ajuda junto com o agudo crônico que é uma discussão que eu já vou lançar aqui para nós fazer o controle da carga e saber vamos dizer assim mais aproximadamente como que os nossos atletas se comportaram como aquela sessão se comportou neles e como que isso pode lá na frente no dia seguinte ou na próxima sessão de treino interferir e aí volto para a questão da relação de carga aguda e crônica tem uma pergunta aqui que é em relação a carga de treino como que a gente tem a oportunidade de usar o GPS como jogar o GPS na parada o rapaz pergunta o colega pergunta como é que a gente usa essa quilometragem de forma geral passando dando uma pincelada por cima para o controle da carga também já que a gente tem essa disponibilidade se quiser compartilhar sua experiência Renato só uma observação eu não estou conseguindo ver as perguntas então você que vai estar fazendo esse filtro que o meu congelou aqui eu não consigo ver pergunta nenhuma então você que está meio com essa com essa atribuição aqui que o meu não está mais rodando antes de falar do GPS só uma observação que a percepção de esforço ela tem uma ótima relação com frequência cardíaca para aqueles que estão em dúvida de utilizá-la e que de repente questionam também essa utilização e também com consumo de oxigênio então tem alguns trabalhos na literatura que validam ela tem um trabalho muito interessante do Nakamura que também mostra isso então eu estou falando isso porque já fui questionado também no passado sobre será que vale a pena será que vai gastar tempo com isso gastar energia com isso então ela é validada e vale a pena tem o Intelizelli de 2004 tem um estudo do Yong que é um sul-coreano de 2011 que eles demonstram essas relações com a frequência cardíaca entre outros marcadores desculpa pode usar sem medo de ser feliz em relação a utilização do GPS aí eu já penso de uma maneira um pouco diferente e aí é até uma opinião minha e depois eu quero abrir para você hoje e aí a gente começa a caminhar para aquilo que é feito hoje nas sessões de treino hoje como os treinos eles são em sua grande maioria os treinos de campo eles são ou melhor cada vez mais se treina no campo então você tem talvez uma se treina no campo e em contexto de jogo ou se indo de acordo com o princípio da especificidade e além disso quando você tem treinos que estão mais próximo do jogo o que vai acontecer você começa a ter uma relação entre o perfil do atleta no que ele faz no jogo e o que ele faz no treino então no passado e esse foi um problema e hoje eu ouço um pouquinho dessas discussões ainda ah mas a partir do momento que eu faço um jogo reduzido independente da regra independente do comportamento que vai ser gerado enfim se o fim maior é físico se o fim maior é técnico tático você perde um pouco controle porque se o jogador ele quiser dar um miguel ele vai dar se ele correr num treino 5 quilômetros ele pode correr 3 ele encurtou o caminho então isso não é bom e aí essa era uma discussão que existia muito no começo quando você passou a lançar a mão dessa ferramenta e aí eu observando dados eu comecei a perceber que na verdade o que o atleta faz no jogo ele costuma fazer em treino então por exemplo se eu tenho um meio campista que é muito técnico que é um meio campista que tem uma é boa mas não tem muita ação intensa ele vai fazer o que ele faz no jogo ele provavelmente vai fazer no treino especialmente nos treinos que você tem alvo para atacar alvo para defender ou seja treinos que você tem uma estrutura próxima do jogo formal e se você tem de repente um extremo ou um natal que se vale muito do físico para ele jogar ou seja um atleta que se desgasta muito que vai na linha de fundo toda hora que dá piques longos que erra muito por exemplo ele vai também ter essa característica no treino então a grande preocupação eu vejo a partir do controle dessas variáveis que o GPS dá é justamente você começar a traçar um perfil individual desse atleta então hoje eu penso muito nisso a gente teve inclusive um caso emblemático esse ano inclusive eu estou usando esse caso em vários locais por quê porque eu tenho hoje um atleta no elenco um zagueiro onde ele tem um número muito baixo de ações em alta intensidade tanto no treino que foi o que gerou uma preocupação inicial então vou precisar fazer um complemento com ele porque senão eu não vou prepará-lo para o jogo só que a gente começou a analisar os jogos treino a gente começou a perceber que ele também tinha ações de baixa intensidade ele se expunha muito pouco no jogo ou seja ele é um atleta que não é rápido e hoje um problema um problema não uma limitação a maneira como a gente olha para os dados é você colocar qual a metragem que o atleta faz acima de uma determinada velocidade então se o atleta é mais rápido ele tem mais chance de chegar nessa velocidade se o atleta não é tão rápido ele vai ter dificuldade de chegar então hoje o teto que a gente usa aqui é 23 km por hora então para quem chega a 33 km por hora a 34 ele consegue facilmente chegar em 23 agora quem tem um teto mais baixo vai ter dificuldade só que a maneira como a gente olha é essa então eu penso que em relação aos dados de GPS o ideal é você traçar o perfil individual e acompanhar e se porventura você está tendo uma semana específica caiu demais enfim aí você vai começar mas o olhar é individual então o grande desafio eu vejo das ferramentas hoje de controle de carga externa cinemáticas é esse não sei como é que o Eduardo tem trabalhado com isso aí olha eu vejo exatamente da mesma forma estava acompanhando algumas publicações e até algumas conversas do professor Fábio Nakamura e um ponto que ele traz e vem de encontro com aquilo que você pôs a tendência é sempre a individualização cada vez mais dentro do contexto sistêmico então esse é um grande desafio para os preparadores físicos e todos aqueles que estão dispostos estão querendo trabalhar nós temos que individualizar dentro das necessidades e aí entram fisioterapeutas também pessoas que estão envolvidas com vamos dizer assim o fitness desse atleta e com relação a questão do GPS traçar padrões e uma experiência que nós tivemos e que foi muito interessante de observar é extrapolar um pouco a questão do agudo crônico que é usado na percepção de esforço na carga para as variáveis de GPS também isso é algo que tem dado informações muito importantes e ao mesmo tempo a gente faz um link eu faço um levantamento aqui importante porque o preparador físico ele tem que estar sim atuando na prevenção de lesão só que muitas vezes diante dessa quantidade de informações que a gente recebe e que a gente tem disponível de controlar a carga de tomar cuidado para o atleta não machucar a gente esquece do papel também primordial que é melhorar o condicionamento físico do atleta dentro da sessão de treino então se a gente tem essa possibilidade e tem tempo hábil para isso nós temos que dar essa chance de treinar uma vez que os atletas que percorrem que tem melhor condicionamento aeróbico que tem melhor força e que realizam determinado número de sprints ele também está protegido entre aspas do risco de lesão isso já são dados que os atletas com melhor condicionamento aeróbico os atletas que praticam sprints os atletas que tem um nível elevado de força máxima avaliada por meio de um RM eles já começam a demonstrar maior vamos dizer menor risco de lesão isso é um ponto importante porque muitas vezes a gente trata o atleta de forma cuidar dele para não machucar e esquece que mesmo esse atleta que realiza poucos deslocamentos se ele for exposto em determinado momento a uma necessidade de se deslocar mais ele pode ter problemas a gente pode ter problemas com eles uma vez que o jogo é sistêmico é imprevisível ele pode estar submetido a uma ação que vai levar como consequência a um deslocamento maior ele vai ter que dar mais sprints ele vai ter que percorrer maiores distâncias e maiores velocidades e isso já tive já tivemos experiência prática de que quando o atleta começou a decair os níveis de sprint dele dentro do treino passou menos de um mês ele estava no departamento médico e mesmo e assim e os treinos nós temos que estar atentos para os treinos proporcionar isso para os atletas entendeu esse é um ponto de vista fala aí Renatão está chovendo pergunta aqui meu então eu não consigo ver então você tem que fazer o filtro aí não sei porque o meu está travado aqui eu não consigo nem ver quem entra e nem pergunta que está chegando acho que aquela hora que eu caí não aconteceu uma coisa importante Dudu que eu vou pegar o gancho seu aí e aí a gente vai começar a entrar naquilo que a gente falou lá atrás ah então hoje o preparador moderno faz em contexto de jogo ele faz dentro do modelo de jogo que o treinador quer é tudo quase em contexto de jogo e a gente começa a ter alguns cuidados por quê porque o que você está falando é uma coisa muito importante que esteja claro para quem está ouvindo que é o quê a relação entre quais são as variáveis cinemáticas que tem maior relação com lesão então basicamente as ações de alta intensidade são aquelas que são mais perigosas ou seja são aquelas que estão mais relacionadas com lesão então nosso papel é preparar o atleta para que ele consiga suportar essas ações de alta intensidade ou seja sprints acelerações das acelerações que o jogo vai proporcionar e aí você começa a entender as ferramentas de treino qual que é a minha preocupação e aí eu começo a entrar já nas capacidades físicas e a maneira de treiná-las da mesma forma que eu Renato penso até assisti uma live no Nakamura uns dois três dias atrás falando acho que ontem ou antes e ontem falando sobre HIIT e o futebol eu particularmente não tenho usado treinamentos intervalados de corrida como o HIIT que é uma terminologia que se usa atualmente para condicionar a resistência do meu atleta nem como complemento exceto em situações que o atleta vem do departamento médico ou quando eu estou com de repente um trabalho de 10 contra 10 em campo grande e eu tenho alguns atletas de fora que não vão participar ou vão participar muito pouco e eu não tenho espaço para treinar aí eu tenho que lançar a mão desse tipo de treino caso contrário eu tenho usado já de longa data treinos em jogos reduzidos para melhorar a resistência agora a grande questão é será que os jogos reduzidos eles vão conseguir proteger o atleta ou vão conseguir dar uma carga de alta intensidade para o atleta e aí será que não vale a pena lançar a mão de um treino que seja mais analítico ou seja descontextualizado apenas para que eu exponha o atleta a essas ações de alta intensidade então garanto que ele está e aí o Gabi que usa um termo que é muito interessante está tomando uma vacina para que ele consiga estar protegido no jogo e aí a gente começa e eu até entrei já em alguns fóruns e debati falei olha cuidado porque o um contra um ah vou fazer um contra um vou fazer dois contra dois eu vou garantir eu às vezes sou mais ortodoxo mais conservador eu prefiro fazer um circuitinho lá de eu uso como aquecimento faço em 20 minutos mas eu garanto uma metragem em alta intensidade eu procuro criar um ambiente para que o atleta faça no máximo geralmente em forma de competição e aí além de conscientizá-lo o atleta hoje está muito mais profissional do que era no passado para ele significar aquilo o porquê daquilo então eu particularmente para treinar potência lógico tem treinadores que vamos tentar fazer em contexto de jogo vamos tentar fazer vão ser ações o que? ações curtas com uma pausa um pouco maior mas que envolve poucos atletas para que eles façam no máximo caso contrário você coloca 3, 4, 5 contra 5 não tem necessidade de você fazer o máximo porque a bola é uma só então assim é criar situações para que você atinja mas de repente vai lançar a mão dos trabalhos analíticos e que você colocou também sobre um atleta mais forte também está mais protegido e aí eu tenho que tomar cuidado também com quais ferramentas eu vou estar tentando melhorar essa força então eu já vi alguns profissionais que falam não, não eu só trabalho no campo trabalho resistido no campo eu falo puxa eu tenho dificuldade de tentar trabalhar força máxima ou próximo de força máxima você carga as mais elevadas no campo a logística fica ruim não favorece tanto será que não vale a pena trabalhar em um ambiente mais controlado dentro de uma academia para poder garantir que eu vou estimular essa capacidade então assim entender essa nova perspectiva do preparador não significa deixar para trás as adaptações do treino não significa você estar ultrapassado ao usar algum treino que seja descontextualizado do jogo qual o seu papel é condicional atleta para o jogo da melhor forma possível quanto mais dentro do contexto melhor de jogo agora eu mesmo tenho algumas situações algumas capacidades que eu ainda não abri mão de fazer de maneira analítica por conta disso em resumo é bom treinar em contexto de jogo sim sempre que possível sim vai ser sempre possível não não vai ser sempre possível essa é a nossa é a nossa visão da qual eu compartilho também antes de prosseguir tem uma pergunta aqui sobre a percepção de esforço se ela pode ser aplicável em categorias menores sim ela pode ser aplicada e Renato se quiser cumprimenta depois principalmente é interessante que se ensinem o que é treinar e aí vem o contexto pedagógico que não é o caso é agora mas se desde cedo já é treinado o atleta a usar a percepção de esforço à medida que ele vai se especializando essa informação ela torna-se cada vez mais precisa entendeu principalmente porque a gente ajuda o atleta a entender como o corpo dele funciona como o corpo dele responde a diferentes estímulos de treinamento né Renatão quer complementar quero sim Dudu até porque isso não é só base não eu tive dois casos até inclusive o ano passado é bom as lives você às vezes fazer algum material para algum curso porque você te força a estudar o ano passado no final do ano eu acabei montando material para a aniversidade de futebol eles relançaram agora um novo curso de preparação de performance preparação performance atlética acho que chama e aí eu fiz um modo de controle de carga específico e aí eu discuti lá a percepção de esforço e aí eu explicitei uma situação que aconteceu comigo em dois clubes diferentes com o goleiro onde pós-jogo como você comentou você chega para o atleta e pergunta como é que foi o jogo para você em termos de esforço físico e o goleiro 10 o goleiro 10 daí eu falei poxa mas o goleiro o esforço do goleiro é menor do que os atletas de linha ele corre menos aí um deles falou assim Renatinho você já teve a sensação de você ficar com a bola rondando a sua área durante quase 90 minutos aquela tensão isso cara isso cansa isso não é isso cansa então você acaba o jogo cansado mentalmente então estou reforçando a minha percepção é essa que eu estou te dando aí em um outro caso foi diferente eu brinquei com o goleiro e aí falei pô mas o goleiro não faz nada no jogo não foi nem embora você quer colocar que a percepção falou professor eu estava super concentrado no jogo então é 10 eu falei mas não é o nível de concentração a percepção de esforço ela está relacionada com o treino físico eu ainda brinquei falei olha pega um treino seu que você faz com o preparador de goleiro que você sai morto lembra dele qual que é a relação do jogo em termos de cansaço com esse treino não, não, não é bem menos então é essa relação que eu quero que você faça e aí ele ressignificou a percepção de esforço para ele porque até então era o nível de concentração que ele estava no jogo como se ele colocasse 5 ah, foi difícil ah, mas vai até 10 então eu não estou dando migué não estou concentrado não, tem que pôr 10 então assim ela tem que ser ressignificada para o atleta para que ela possa ter ter validade caso contrário você não utiliza da melhor forma né exatamente exatamente Renato nós estamos aqui com 10 minutinhos tá nós temos uma hora aí para conversar tem uma pergunta aqui do professor Anderson Gôngora um abraço para o Anderson está acompanhando ele está enchendo está enchendo de pergunta aqui ele viu Renato ah é legal manda um abração para o Anderson até assim eu vou dar uma olhada aqui vamos fazer o seguinte vamos pegar as perguntas agora vamos tentar você que está vendo que eu não estou as vendo tentar pegar de cima para baixo tentar responder de forma direta para poder tentar minimamente responder o pessoal pode ser? sim 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 vou passar essa do Gôngora para você aí e vou procurando outra aqui ele pergunta qual a relação que é feita com a análise de desempenho se há esse diálogo constante se os dados são cruzados acredito que seja essa a pergunta que ele faz boa pergunta boa pergunta hoje cara vou falar para você hoje vou falar no meu caso na literatura você tem assim vamos falar eu gosto muito dos artigos do Paul Bradley sobre análise de jogo e tem vários artigos não só dele mas de alguns outros autores que mostram que não há uma relação direta até um slide que eu termino geralmente as minhas aulas fala o físico ganha jogo e aí muitos trabalhos mostram que correr mais ou correr mais em alta intensidade ou seja o aspecto físico não é o determinante para ganhar para se ter vitória para você ser campeão aí você pode ter uma má interpretação então quer dizer que não serve para nada não serve é importante mas o futebol ele é eminentemente técnico tático tá então inclusive tem um trabalho que eu esqueci o autor agora depois se tiver interesse eu mando para para quem pedir que ele faz justamente essa análise ele mostra uma comparação entre as três ligas a primeira, a segunda e a terceira divisão das ligas inglesas faz um acompanhamento ao longo de três temporadas e mostra que na primeira divisão o viés físico as capacidades físicas inclusive os aspectos de jogo eles são mais baixos do que as divisões inferiores e quando um atleta ele sai saiu teve alguma transição da divisão superior para inferior ele teve que passar a correr mais ele teve que se adaptar a um novo jogo é o que a gente passa aqui por exemplo quando sai de um paulistão vai para uma série D por quê? ele até discute fala olha provavelmente porque jogadores de um nível mais baixo campos ruins aumenta o número de eos você acaba tendo o que? que compensar isso com o físico compensar isso correndo então assim respondendo a sua pergunta hoje eu não tenho nenhum controle que eu faço junto com o analista desempenho que diz respeito a correr e desempenho então o que eu estou passando a vocês são algumas visões de alguns artigos artigos que eu gosto mas o Vinícius aqui acho que até vou passar a palavra para o Dudu não sei se você trabalhou com o Vinícius que é hoje o nosso analista aqui que trabalhou também no esportivo Brasil ele já fazia alguma coisa com o espigolão nesse sentido lá no esportivo de tentar casar as duas coisas alguns índices do analista desempenho com o preparador físico exato eu não tive o contato direto porque eu estava na época eu era preparador do sub-17 ele era analista do sub-20 então a gente não tinha esse contato porém a ferramenta por exemplo o Polar e acredito também que outras ferramentas eu falo do Polar porque foi o que eu trabalhei diretamente ele nos dá um mapa de deslocamento que é parecido é um mapa de calor com o deslocamento com base naquilo que foi coletado no jogo isso junto com os dados que são filtrados da partida do treino ele pode sim ser uma ferramenta extremamente útil no uso para o controle de carga entendeu e relacionar extremamente útil com a análise de desempenho isso sim dá umas respostas melhores para o treinador e deixar bem claro para o treinador para o controle de carga aí eu caio nessa questão aí do que o Renato falou para o controle de carga para o preparador físico a gente usa os dados mais objetivos que são aí as distâncias as distâncias o número de sprints o número de ações acima de 23 por hora a distância percorrida carga interna que o GPS muitas vezes nos dá essa possibilidade que é a frequência cardíaca então essa vamos dizer essa junção ela pode dar excelentes respostas para o treinador e aí claro para o controle de carga a análise de desempenho talvez ela venha no sentido de analisar vamos dizer o movimento do atleta isso é mais complexo eu não tenho domínio sobre isso eu não vou nem entrar nessa discussão vamos para a próxima pergunta Renato quer falar mais alguma coisa só para fechar é muito importante para quem esteja ouvindo cada jogo tem uma história e o número ele não te diz nada então cada relatório de GPS de um jogo ele tem que ter uma ligação direta como foi o jogo e não é todo mundo que sabe ler o jogo então eu falo isso porque eu já tive problemas em clubes onde a história de GPS ele servia de arma para poder falar mal ou bem de algum atleta mas sem o pano de fundo do jogo ou seja sem o pano de fundo técnico então eu tenho eu estava mexendo isso hoje eu tenho os 10 jogos aqui meu do Paulistão eu sei que foi mais intenso eu sei o porquê disso então assim você tem que saber ler o jogo então o GPS é consequência do jogo não o contrário exatamente uma outra pergunta aqui pergunta sobre a utilização do LPO como ferramenta de desenvolvimento de potência olha eu particularmente na minha experiência nunca usei direto como uma forma de preparação depois Renato por favor eu sei que tem um pesquisador da USP o nome dele é Ricardo Berton a tese de doutorado dele é exatamente sobre o cruzamento dessas informações das adaptações da LPO com a pliometria tá a gente sabe que a LPO ela é vamos dizer ela é complexa exige uma série de equipamentos embora ela seja muito boa e positiva para os ganhos de potência mas existem outras ferramentas mais simples como a pliometria por exemplo que pode nos dar ganhos de potência também e se essas adaptações forem positivas e de mesma magnitude por que não optar pela pliometria esse é o estudo e a pesquisa dele tá Renato você tem usado aí Renato só para só para fechar por conta do tempo eu penso muito na curva força força velocidade né então hoje eu tenho usado bastante né a carga ótima então a gente faz o teste de carga ótima aqui encontra qual que é a carga que o atleta salta 20 centímetros e utiliza ela para treinar não apenas ela mas cargas em próximos dela e trabalha o salto com carga né então essa é uma ferramenta além do salto sem peso além do treinó então assim eu utilizo várias ferramentas né mas o LPO eu deixei de usar por quê? porque ele exige uma coordenação de movimento grande e aí você requer um tempo mínimo para que você possa educar o atleta para que você não ocorra em um movimento equivocado e até gere lesão então já usei lá atrás mas aí por praticidade acabo lançando um monte de outras ferramentas Exatamente outra pergunta aqui e para a gente ser rápido perguntas mais curtas essa se usa o tempo com a percepção de esforço se a gente usaria o tempo total da sessão ou seja do momento que iniciou até o momento que terminou ou o tempo útil eu particularmente sou a favor do uso do tempo total para mim o atleta ele está exposto ao treino a partir do momento que ele entra no campo ele está focado no treino e independente de ter pausa hidratação ele está sob exposição do treino eu uso o tempo total certo e você eu também eu também até porque não tenho um treinador assim não estou tendo uma comissão que fica meia hora resenhando no meio do treino então eu uso o tempo total também exatamente última pergunta para a gente fechar aqui está perguntando qual a importância da pré-temporada professor Renato essa discussão vai longe bom então eu vou aproveitar esse gancho aí Dudu já vou fazer um convite aí sexta-feira agora três e meia o professor André Fornaziero que hoje está nos Emirados Ávios trabalhou muito tempo no Clube Atlético Paranaense entre outros clubes a gente vai fazer uma live sobre isso a importância da pré-temporada para a competição e aí vai ser uma discussão bastante técnica a respeito desse tema que é bastante complexo então eu vou nem responder aqui vou convidar para a próxima live exatamente nós estamos aí com 25 segundos restantes tá eu infelizmente a gente vai ter que encerrar então eu vou deixar o povo curioso aí quem quiser vai lá chama o Renato aí conversa e vai na live dele beleza gente vou gravar aqui para o pessoal do La Tática eu agradeço muito aí viu obrigado valeu foi um prazer estar aí espero reencontrá-lo novamente no futebol tá bom então eu vou gravar aqui no futebol 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 eu vou gravar aqui no futebol